Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sou o Lórax e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. Feliz aniversário meu filho! Que maravilha ter você aqui com a gente. Mal posso acreditar que já se passaram 18 anos desde o dia em que te peguei você nos meus braços pela primeira vez. E meu coração quase explodia de felicidade. É inacreditável como os anos passaram tão rápido, né Thales? Você faz hoje 18 anos. E pra mim é como se eu tivesse todos esses anos lhe ensinando a andar. Mas na verdade é que você já aprendeu a voar. Independente das minhas atitudes de pai coruja, eu quero que você saiba que eu tenho muito orgulho de você. Tenho muito orgulho por você estar se tornando este homem forte, este homem determinado, que sabe o que quer da vida e sabe o que precisa fazer para alcançar o sucesso. Você hoje entra na maioridade. Já é um homem feito. Mas pra mim, você vai ser sempre o menininho do papai. Não importa quanta idade você tenha, será sempre o meu meninão. Thaleson, saiba que seu pai te ama muito, mas muito de coração. E eu quero te desejar toda a felicidade deste mundo. E que seu percurso pela vida esteja sempre repleto de muito amor, de muita alegria, de muita saúde, sucesso e fé. Muita fé no Senhor. Que você nunca perca a ilusão dos seus sonhos. Que lute por eles. Que seja sempre justo. Que seja sempre honesto. E muita paciência, meu filho. Obrigado por ser este filho tão maravilhoso que você é. Eu, Rose, Vinícius, a sua avó e toda a sua família e os amigos que aqui estão. E desejamos muita saúde, muita paz, muita sabedoria, muito amor e felicidades em sua vida. Parabéns, Thaleson. E conte sempre com seu pai em todos os momentos de sua vida. Te amo, meu filho. É a carinha do papai. Mas ele é um magra senhora, fofinho. Ah, eles crescem tão rápido, né? É, eu digo pelos meus filhos. Parece que nasceram num dia e foi embora no outro. Não, não, não. Pessoal, para, 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 pessoal. Para, 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 pode parar. Para, para tudo. Não é sério. As pessoas tão cansadas dessas coisinhas previsíveis. Vamos dar uma incrementada, pessoal. Vamos esquecer o passado. A vida passa bem rápido. Canta aí! Puxa, eu tô amando, eu tô amando, eu tô amando, tô amando, tô apaixonado. Ah! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É, a musa do verão, calor no coração. O fogo do teu beijo traz alucinação. Musa do verão, ardente e tentação. Quarenta graus de sonho, de desejo e paixão Musa do verão Minha musa do verão Seu olhar, gotas de cristal Que coisa mais linda! Minha musa do verão Só você e a estrela do mar Baby, como é bom te amar O suíno da cor Dançando nas ondas O teu mel, teu sabor Dá água na boca É a musa do verão Calor no coração O fogo do teu beijo traz alucinação Musa do verão Ardente e tentação Quarenta graus de sonho, de desejo e paixão Acabou o show, pessoal! Obrigado pela presença! Espero que tenham achado leve! Musa do verão Musa do verão Musa do verão Musa do verão Musa do verão